No Vale do Jequitinhonha, uma ação policial integrada prendeu um homem suspeito de assalto a um caminhoneiro próximo à cidade de Cachoeira de Pajeú. Um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal participou da operação. Olha só, pai! Aquilo é o carro que tá em fuga, Jarão? Nossa, Deus do céu! Aí só helicóptero pra pegar mesmo, né? Deixa eu ouvir o Fantoni em peso. Uai, Fantoni! Me conta dessa perseguição que teve até um helicóptero. Boa tarde! Boa tarde, Aníbal Médio. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Palanço Geral. Aníbal Médio, por aí deu pra ver que esse caminhoneiro, ele filmou esse momento em que esse veículo de cor branca passou por ele. Aí você imagina, numa reta como essa aí, imagina, dá até pra ver ali a velocidade do caminhão e o carro passou, o automóvel passou como se o caminhão tivesse parado. Essa imagem, ela pode ser uma das decisivas para que tivesse a identificação desse veículo. Aí a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, todo aquele esquema de cerca e bloqueio foi acionado, o helicóptero aí da Polícia Rodoviária acionado para localizar o veículo. E aí, esse veículo foi localizado, um cidadão foi preso, o refém que eles mantinham foi libertado sem ferimentos, bem, graças a Deus. E agora, o que que acontece? A polícia vai começar a investigar o cruzamento desse cidadão preso com a quadrilha. O que que eles fazem? Eles aproveitam essa região da divisa em que o asfalto não está em boas condições e aí os caminhoneiros têm que reduzir a velocidade para fugir dos buracos, do desgaste do asfalto e aí é o momento em que eles atacam. Alguns caminhoneiros, alguns motoristas chegam a tombar o veículo na tentativa de fugir dessas quadrilhas. Outros são assaltados, outros viram reféns, como foi o caso do motorista que estava dentro desse veículo de cor branca. Está aí a complexidade da operação, porque era uma questão com o refém. Então, nesse caso, a polícia conseguiu. Existem outras ações da polícia militar, da polícia civil. O delegado Tiago Carvalho está sempre lá, combativo com essas quadrilhas, em operações conjuntas com a Polícia Rodoviária Federal. A PRF, que é de Teoflotone, se é com sede em Teoflotone, tem uma ação contínua de fiscalização, de tentar combater essas quadrilhas. De vez em quando a gente fala por aqui que foi localizada uma carga, um veículo, ou que pessoas foram presas, aí droga é apreendida. Tudo isso está sendo feito. Mas Nicomédias é impressionante a saga, a vontade, a volúpia, a quantidade de gente. A polícia prende, 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 prende. No dia seguinte já está lá todo mundo, parece que é o dobro, essa erva daninha que tem de pessoas que ficam ali, de quadrilhas que ficam nessa região aí de Medina, próxima divisa, para praticar esse tipo de crime. E esse aí se deu mal, Nicomédias? Pô, Antônio, do mesmo jeito que nasce gente boa, nasce gente que não presta, né, Cruz Credo. É, e vai só multiplicando. Mas a polícia está aí, né? Há pouco a Gisele perguntava o vice-governador, na entrevista exclusiva que ele concedeu para a gente aqui na TV Leste, sobre concursos, né, das forças de segurança, né? Quanto mais pessoas vão ingressando aí na polícia, mais o aparato do Estado vai aumentando e vai ajudando a colocar, a velar pela ordem social. Mas até que seja plenamente todo o território ocupado pelas polícias, meu amigo, vamos conviver com isso aí. Obrigado, viu, Fantônio e pessoa.